A cosmologia é a ciência que estuda a origem, a estrutura e a evolução do universo. Então, basicamente, é olhar nas maiores escalas e compreender tudo aquilo que existe. Então, a cosmologia é aquela ciência que olha, de certa forma, o todo. Olha as maiores escalas do universo, vê como elas estão distribuídas, se as galáxias estão todas juntinhas, se as galáxias estão espalhadas, formando uma estrutura em grandes escalas, vê como o universo evoluiu ao longo do tempo e se ele teve uma origem, como foi essa origem. O que a gente chama de universo, em geral, seria o todo. Essa é a definição do universo. Em geral, a gente trabalha com isso. O universo é tudo aquilo que existe. A gente conhece a história do universo, a gente tem quase certeza que a gente conhece muito bem a história do universo, desde agora até 14 bilhões de anos atrás, mais ou menos. Depois disso, a gente não conhece mais nada. A gente não sabe exatamente nem se houve um início. Pode ser que o universo vinha colapsando de alguma forma, de repente, que couro e passou a expandir. Pode ser que ele sempre estava expandindo. Mas várias das teorias atuais têm um começo. Muitas pessoas chamam isso de Big Bang. Big Bang seria esse início, esse começo. Criar a matéria a partir do nada é uma coisa, digamos, comum na física de hoje. É uma coisa conhecida. Aceleradores de partículas criam matéria a partir do nada todos os dias. Só que quando você cria a matéria a partir do nada, a partir do vácuo, você sempre cria aos pares. Você cria uma partícula de matéria e uma partícula de antimatéria. As duas são iguaizinhas, têm a mesma massa, quase tudo é igual. Mas, por exemplo, a carga é diferente. Uma matéria tem carga elétrica positiva, a outra tem carga elétrica negativa. Só que o universo hoje, ele só tem matéria, não tem antimatéria. Então, se você criou o universo do nada, do vácuo, como é que tem só matéria e cadê a antimatéria? E essa é uma das grandes perguntas hoje da cosmologia e da física. Muitos dos estudos hoje, inclusive os maiores aceleradores de partículas do mundo, procuram responder a isso. De onde vem essa assimetria? Por que o universo tem só matéria e não antimatéria? Mas o que a gente sabe é que o universo hoje está em expansão. A gente sabe que no futuro ele vai continuar em expansão. E a maior parte de todas as teorias diz que ele vai continuar em expansão para sempre. E, inclusive, expandindo cada vez mais rápido. Então, assim, no futuro, muitas estrelas vão ter morrido. O universo vai ficar bem mais vazio, porque as galáxias vão ficar mais separadas umas das outras. As estrelas vão ter queimado o seu combustível. E, digamos, o fim do universo que a gente entende hoje é um universo muito frio e em expansão. Não acontece nada de muito surpreendente. Não tem um fim marcado. Agora, mais recentemente, surgiram várias teorias de que poderiam haver universos paralelos. Não é uma coisa tão recente assim, tem várias décadas, mas é esse conceito. Nós vivemos num universo e poderia haver um paralelo que não tem contato nenhum com o nosso. Existe o conceito também de multiverso, que é uma ideia onde a cada momento seriam criados novos universos. Então, isso é um problema até para a física. Se tem outros universos paralelos e a gente não pode ter nenhum contato com eles, não existe física. A gente não pode ter nenhum conhecimento. É a mesma coisa que se eles não existissem. A visão geral hoje é que tem um universo só e a gente não sente a necessidade de que existem mais universos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho